Aroma Aroma Vem da pitanga Da manga Perfume Da flor Vem do estrume Cheiro do gado Vem do pecado Aroma Amor Do corpo Todo molhado, aroma, um cheiro de suor Ah, aroma, tchurururu Ah, aroma, tchurururu Ah, aroma Vem pelas ventas, aroma, do pobre rico Embriagado, tu fica, eu também fico Vem da macela, da graviola Vem do pé de manjericão Ah, que cheira manjericão Todo planeta, aroma de planta do sertão Todo planeta, que cheiro gostoso Aroma de capim cheiroso De planta do sertão Ah, aroma, tchururu Ah, aroma, tchururu Ah, aroma Ah, aroma Ah, aroma Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal